Vamos, precisamos falar sobre Billy Cowen agora, gente. Ele falou, ó, só tô mantendo a minha... Ela agradeceu, ele falou, ó, só tô mantendo a minha palavra, cumprindo com a minha palavra, que eu prometi que a gente ia cooperar um com o outro. E agora o Enrico, que é o capitão dela, vai perguntar se ela localizou o Billy. Aí ela, hein, então... Não vi, menino. Billy? Quem era Billy? Ah, é, aquele carinha lá, né? Não. Ainda não. Mas eu vou continuar procurando, tá? Valeu, falou, tchau. Desliga na cara do Enrico. E aí o Billy fica sensibilizado. Minha primeira missão e eu já tô desobedecendo ordens. Que beleza, né? Pra minha carreira de policial, né? Ela, mas provavelmente eu não vou viver muito, então... E ela fala, eu preciso saber a verdade. Você matou mesmo 23 pessoas? Eu não vou te julgar, eu só quero saber. E ele vai contar agora o que realmente aconteceu. Ele falou que foi no ano passado que a equipe dele, né, recebeu ordens pra ir atrás de uma guerrilha pra intervir numa guerra civil e atacar o esconderijo de uma guerrilha, né? Então ele tinha que intervir. E tava bem no meio da floresta. E ele falou que era muito longe essa armadilha, então meio que foi uma sabotagem, assim. Muitos morreram, né? Outros foram mortos pelo inimigo. No fim, só quatro de nós sobrevivemos. E na verdade não tinha guerrilha nenhuma. Não tinha ali, não era o esconderijo da guerrilha. Era uma pista falsa. Era uma informação errada. E eles não podiam voltar de mãos vazias, então o que eles fizeram? Mataram a população de uma vila inocente. Tudo isso que a gente tá vendo é pelo ponto de vista do Billy, tá, gente? E ele tá contando que ele pediu Não, senhor, não faz isso! E que o... Que o... Superior dele teria atirado, teria derrubado ele, né? E ele até tentou impedir, só que lembra que isso é um flashback. Então ele pode estar manipulando a informação. Então você executou aquelas pessoas inocentes? Aí ele fala, ah, esquece, não importa mais. Já passou, agora é agora. E como você disse que não ia me julgar. Eu não tô julgando. Mas importa. Tipo, agora o pessoal pensa que você matou aqueles policiais lá fora. Mas eu não acho que você matou. Foram os cachorros, não foram? Foram eles que atacaram a vano. Foram a viatura, né? E você fugiu. Não é, não é, Billy? Fala! Aí ele, ah, você não entende. Eu só tenho duas opções. Ou eu... Eu apareço pra polícia e cumpro a minha sentença. Ou eu fujo, passo a vida fugindo. Acabou. Fim. Por isso que a Rebeca faz a egípcia. Porque ele só tem duas alternativas mesmo. E agora a gente vai matar a Eliminators. E agora a gente vai matar a Eliminators. Morre. Morre. Morreu tudo. Tudo. Morreu tudo. Beleza. É isso, né, gente? É... E tipo, eles não podiam voltar de mãos vazias, né? Então isso que é a parte mais triste, assim, né? E o Billy, ele tá falando que ele não fez nada. Mas a gente não tem como provar que ele não queria ir inocente, entendeu? É ele contando. Ele pode muito bem estar sabotando a realidade das coisas, né? E aí colocaram a culpa nele, né? Falaram que ele ficou como bode expiatório. Ele disse que não matou ninguém. Mas de fato ele foi o bode expiatório, né, gente? Tá, vamos fazer o puzzle aqui. A gente começa pelo herbívoro na cadeia alimentar. E o herbívoro, ele é morto pelo lobo. Pelo carnívoro, né? Só que o lobo, ele não é páreo pro cavalo selvagem, né? E o cavalo selvagem, ele não é páreo pro puma, que é o rei da selva, né? No entanto, quando o puma tá lá distraidinho, vem a cobra e pica ele e mata ele com o veneno. Ah, mas a cobra não sai impune, não. Porque vem a águia e leva ela embora. Então é sobre isso, esse puzzle, tá, gente? O gordo ilimitado, essa do cavalo, ele perguntou, essa do cavalo com o lobo é no racha? O problema é que as patas do cavalo, ele fala que as patas dele, ninguém é páreo pra força das patas dele. Então ele mata no coice. Então... Esse puzzle é bem comum das pessoas ficarem confusas. Eu mesma demorei muito pra entender a lógica desse puzzle. Mas ele fala sobre cadeia alimentar, não da lei do mais fraco pro mais forte, né? Ah, a melhor coisa é pegar o upgrade da arma do Billy aqui, cara. Nossa, esse upgrade ele é maravilhoso. Beleza, passa pro Billy. Abre aqui. Nossa, esse upgrade deixa a arma do Billy muito maravilhosa, gente. Muito maravilhosa. Deixa muito mais rápida, muito mais potente também. Porque convenhamos que ela é meio lerda, não? Ó, ficou perfeito agora. Bora. Ah, agora vamos encontrar com eles. Os Hunters. Vamos encontrar com eles. Beleza. Abrei pra nós. O R nem usa aqui nessa parte. É L, Center, Center. Lá vem eles. Eles, ó, já mataram um monte de gente ali, ó. Quer ver, ó. Tem, ó lá, os cadáveres ali, ó. Ó, os cadáveres ali, ó. Cadê isso pra pegar uma chave, pô? Começou. Ué. Não combinei. Aê, tchau. Boa. Ó, já mataram gente ali, ó. Tá vendo? Ó lá, só tá a zoçada ali dos bichos. Só a zoçada, mano. Só na zoçada, pelo amor de Deus. Bora, Rebeca. Bora, amiga. Tá. Ela continua com a arma desequipada. Beleza. Então, vá. E vamos seguindo. Vamos seguindo. Ignora as aranhas, minha filha. Porque é o jeito. Ignora as aranhas. Vambora. Vem. Sobe. Nossa. É bom sempre ter uma escada no caminho da Rebeca. Porque você deixa ela na escada. Esperando. Aí quando você vai entrar na porta, você só aperta pra ela te seguir. É, ó. Uma maravilha. Fazer isso salva vidas, viu? Que nem máscara. Vai até tomar um gole de café aqui, né, gente? Beleza. Quero entregar isso aqui pro Billy. Porque aqui tem uma vermelhinha que eu quero pegar. Não, não. Vambora, meus amores. Vamos embora. Vambora, meu povo. Então, uma das plaquinhas a gente já pegou. E essas plaquinhas são os lemas da Umbrella, né, gente? Então, uma delas a gente já pegou. Que é a da União, ó. Da União. E agora a gente vai pra umas partes, uma das partes mais chatinhas desse... Desse jogo. Vou largar aqui. Beleza. Bora. Agora a porta azul. Porta azul. Gente, muito obrigada a todo mundo que tá assistindo aqui, né, essa... Essa transmissão. E depois quem estiver assistindo a versão gravada também, muito obrigada. Quem estiver gostando, por favor, compartilhe. Tanto a live quanto a versão gravada também. E na versão gravada, não esquece de deixar o like pra nós, né? Porque o like é muito importante. Vou tirar essa arma da mão da Rebeca por enquanto. Eu acho até que eu vou fazer o seguinte. Vem pra cá. Eu vou deixar umas coisas ali com ela. Ali fora. Eu vou aproveitar pra dar uns pipoco ali nos bichos. Vamos matar esses bichos aqui, já? E já dá pra deixar umas coisas aqui. Meu, agora aqui vai ser um festival de... De insépito. Olha lá. Um, dois, três, quatro. A arma da Rebeca acabou. Então a gente finaliza com o Billy. Boa! Boa! Agora a gente já vem aqui, ó. Já deixa uma das placas aqui. Já deixa essa arma aqui também. Ou melhor, eu vou até tirar essa arma. Eu vou deixar a Rebeca com a shotgun. Só pra uma emergência. Cadê onde eu larguei a shotgun aqui? Não tô enxergando. É aqui a shotgun? Onde eu larguei? Tô vendo um negócio brilhando aqui. Cadê? Não. Só a gente olhar. Não. Melhor deixar a Rebeca com a shotgun. E larga a arma dela pra trás. Porque a arma dela vai ficar obsoleta agora. E a arma dela eu vou deixar lá longe. Vou chutar a arma da Rebeca. Vou deixar aqui, ó. Pronto. E bora. Vamos. Precisamos de espaço agora. Deixa eu ver se eu deixei de comentar alguma coisa com vocês. Não. Acho que por enquanto tá tudo certinho. Acho que eu comentei tudo. Fiz roteiro, gente. Tá vendo? Faço roteiro pra vocês. Sobre o progênitor, a gente vai comentar mais no Resident Evil 5, né? Mas sim, é o vírus das flores do progênitor. Peraí, vamos sair e vamos entrar de novo. A Rebeca veio junto. Agora sim. Porque tem o quê? Tem um Mimicry. Mimicry a gente faz o quê? A gente finge que nem viu e sai vazado. Assim, ó. Assim. Chama a Rebeca e entra pra sala do piano. Aqui nessa sala do piano tem uma coisa muito legal. Porque é o seguinte. O zero veio depois do um, né? Então, a gente pensa assim. Ah, Rebeca vai saber tocar o piano. Mas não. Porque lá no um, ela tá destreinada. Então, ela precisa treinar pra conseguir tocar a música. Então, olha o que acontece quando você bota a Rebeca pra tocar. Ela toca tudo errado. Por quê? Porque ela só vai treinar no um. Então, só daqui 24 horas que ela vai conseguir deixar perfeito. Eu vou ir alone. Roger. Em compensação, o Billy sabe tocar piano. Billy é um homem de muitos talentos, né gente? Deixa a Rebeca, deixa o Billy lá fora. Rebeca aqui a gente traz com poucos itens. Isso aqui, essa bateria a gente vai usar daqui a pouco. Lá fora pra pegar a última placa. Bonito, bonito. Aproveita pra pegar essa munição de Magnum que é rara nesse jogo. Muito rara. Então, por isso que é bom vir com a Rebeca com o inventário vazio. E agora a Rebeca vai esperar aqui, porque ela é muito fraquinha. Daí pode dar ruim. Então, deixa eu pegar também a shotgun dela aqui. Acho que nem precisa, acho que eu vou deixar com ela. Acho que não vai precisar. Vamos. Lembrando que tem o Mimi Cry Marcos lá fora, mas esse é nóis. Pessoal no chat comentando sonata do ódio, bandido e músico. Ai, eu amo os comentários de vocês. Quero ver os comentários no YouTube. E o outro caiu também? O outro faleceu? Faleceu todo mundo. Vamos pegar a segunda placa agora, do lema da Umbrella. Então, a gente já tem onde união ou unidade também, né? É o lema da Umbrella. Foco, força e fé, né? O foco é a obediência. Força é a disciplina e a fé é a união. E agora a gente vai embora. Não fica aqui não. Vamos embora. Vou passar vazado com o Billy. E agora falta trazer a Rebeca. E aí que mora o perigo. E aí que mora o perigo. Viu? Como mora o perigo. Mas deu certo. E agora a gente vai pegar a última placa. Pra formar os lemas da... Os lemas da Umbrella. Toca a musiquinha do Mimi Cry Marcos, a gente já fica no desespero, né? Eu vou largar essa placa aqui também, porque agora a gente vai trazer tudo que ficou lá pra trás. Spray. Aqui a gente leva. Ai, eu acho que eu vou deixar isso aqui, cara. Não, eu vou deixar lá fora. Porque essa uma munição aqui... Ah, mas eu vou pegar mais ali dentro. Então, tá bom. E vambora. Vamos pegar a última agora ali embaixo. Vambora. A Rebeca tá com o inventário bom? Mais ou menos. Eu vou deixar lá fora. Lembra aquele elevador que tava lá em cima com uma caixa, onde tinha uns corvos, hein? Então, a gente vai trazer pra cá. Aqui tem uma caixa. Pra gente usar. Então, bora. Eu sempre coloco a Rebeca aqui, não sei se tem alguma coisa a ver, mas é porque como ali é muito pequenininho o espaço, não sei se o Billy passa. Mas eu sempre faço com a Rebeca, porque é pra... Pra poupar sofrimento, gente. Vamos. Vamos. Força. Empurra agora ali, que a placa tá ali em cima. E vamos pegar a última placa, que é da disciplina. Obediência, disciplina e união ou unidade. E ó, não dá pra ir embora, gente. Porque a ponte quebrou. Tem um precipício. Então, por isso que não dá pra gente fugir do complexo de... Do centro de treinamento ou complexo de treinamento da Umbrella. Agora é arrumar o inventário. Então... Hookshot. Não, não. Isso aqui eu não quero. Vou trocar. Não quero isso aqui, não. Vai ter outro lá. Essa é uma bala também. Eu vou levar, vai. Pra completar com as outras. Aqui, não. Ai, mão de vaca. Uma fucking bala. É que na hora do morcegão, é bom matar com a pistola. Bom, eu acho que deu. Deixa eu fazer uma troca aqui. Eu vou buscar uma... Ai, eu lembro de ter umas munições, gente. Isso aqui vale ouro, tá? Isso aqui vale ouro. Aqui tem uma sala que tem um monte de... Um monte de munição de pistola. Quer ver, ó? Não precisa matar o Billy, né, gente? É só pra pegar a munição. Olha o tanto. Famina de ouro, cara. E é pertinho, então vale a pena. Eu já ia embora sem... Sem pegar essa munição aqui. Pronto. Pistola reabastecida. E agora a gente pode subir. Dá até pra pegar a uma bala que ficou pra trás. E eu vou pegar só de raiva. Eu vou pegar essa uma bala que ficou pra trás aqui. Porque eu sou dessas. Com a Rebecca eu vou... Vou usar um spray zote desse. E vou pegar um outro que ficou... Aqui, ó. Essa é a primeira parte do jogo em que você tem que praticar o desapego. O que é muito difícil pra mim, que sou... Agricultora em Resident Evil. Pronto. Temos as três placas. Tá, a gente tá com uma placa. Vamos entrar, vamos largar os itens lá dentro. Depois a gente vem buscar o resto das coisas. O Anderson perguntou se a pistola é melhor. Ah, eu gosto de matar com a pistola. Ó, inimigos que eu gosto de usar a pistola. A última... A última Queen Lich, a sanguessuga rainha. Eu gosto de ficar chamando a atenção dela com a pistola. Porque ela não vai morrer mesmo. Então, tipo, você torra a pistola nela. Aí você deixa as armas mais fortes pros outros inimigos. Pronto. Pronto. Acho que já dá pra pegar o resto das coisas, né? Bora. Vamos lá pegar o resto. Eu já vou colocar a outra... A plaquinha que a gente tá. Pronto. A Dilzinha falou que o escorpião também é de boa na pistola. Cara, o escorpião você mata na faca, se quiser. Ele é bem tranquilo de matar na faca. Aí dá pra poupar a pistola no começo do jogo. Principalmente no começo do jogo. Que você vai precisar. Aqui é tipo um observatório, né? E esse observatório, ele vai girar. E vai liberar a passagem pra uma capela. Que é uma fachada pro laboratório do Marcos. Onde ele pesquisa, longe de todo mundo, o T-Virus, né? E as únicas pessoas que sabiam, né? Onde ele pesquisava, era o Birkin e o Aspen. Beleza? Tô procurando a minha Grenade. Onde eu larguei a Grenade Launcher. Tô procurando igual a idiota aqui. Tô caçando os negócios aqui. Deixa eu ver no mapa. Acho que era o mapa mesmo. Aqui. Tem um item bem na frente deles, que é o... A plaquinha. Cadê a Grenade Launcher? Onde eu larguei a Grenade Launcher? Nossa, sério que eu larguei lá? Na puta que pariu. Ah, eu larguei ali no segundo andar. Tá, eu vou lá buscar também. Tá. Cadê a placa, gente? Aqui. Eu vou ali com a Rebeca buscar. Billy nem precisava ter vindo, mas bora então. Onde é que eu larguei aqui? Deixa eu ver aqui no mapa onde tá. Ah, tá ali no canto, ó. Nossa, não dá nem pra ver o item brilhando. A gente cego, né? Procurando negócio, né, gente? Não, Gabriel. O Gabriel perguntou se o Zero tem baú. O Zero não tem baús, cara. É, a gente fica igual o idiota procurando negócio. Aqui, ó. Pronto. Nossa, o item não dava nem brilhando. Não dava nem pra ver ele brilhando ali. Pronto. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos salvar aqui. E aí a gente vai girar o observatório na próxima... Na próxima parte. Então deixa eu pegar aqui a... Winky Ribbon. O Anderson falou que é engraçado largar as coisas pelo chão. É, é. É mais ou menos, né? Porque depois você fica igual um idiota procurando. E aí E aí E aí Obrigado.